A Major Cristine foi flagrada com a arma em punho, em meio ao trânsito no centro de Belém, supostamente após uma briga de trânsito no início da tarde desta terça-feira. Nas imagens, a possível militar aparece sem uniforme, discutindo com outros motoristas e batendo na carroceria de um dos veículos, visivelmente irritada. Segundo o relato de quem gravou o vídeo, ela estaria discutindo porque o trânsito à frente estava bloqueando a saída do carro dela. Na área, é comum haver um trecho de lentidão por causa da parada de veículos em frente à escola. Em nota, a Polícia Militar informou que a policial foi identificada pela Corregidoria Geral e que irá adotar todas as medidas cabíveis. A corporação reintera que não compactua com desvios de conduta por parte dos seus agentes. A promotoria de justiça militar abriu um inquérito contra a major e vai pedir o afastamento da policial. Não, não, não. A comunidade apostle intelectual abriu um inquérito contra aORADE. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri